Toda segunda-feira tem o quadro Memória, que é dedicado à história de Campina Grande. Hoje, Ida Steinmiller e Wanderlei de Brito mostram a evolução de Vila à Cidade da Nossa Rainha da Borborema. A gente ouve muito por aí que o trem foi quem proporcionou o desenvolvimento de Campina Grande, ou que foi o comércio do algodão, o responsável pelo progresso da cidade. Mas, na verdade, eles foram apenas complementos. Campina cresceu por força e obstinação do seu próprio povo. Campina sempre teve cidadãos ufanosos, dotados de persistência e teimosia, sobretudo no que se refere a trazer vantagens e benefícios comuns para o seu burgo. É uma questão até de personalidade campinense. O nosso povo tem um orgulho sem medida da cidade em que vive. Em 1790, quando fomos elevados à categoria de Vila, a honraria não caiu de céu, não? Foi preciso que os grandes homens daqui movessem céus e terras para convencer o Vidor-Geral do Brasil de que aqui era o lugar mais apropriado para se erguer uma vila. Na época, a povoação dos Milagres, que era onde hoje está a cidade de São João do Cariri, era o lugar onde se deveria erguer vila. Já estava tudo certo, mas aí os representantes daqui lutaram até a última instância para trazer o benefício para a nossa, então, povoação de Campina Grande. E como para formar uma vila era preciso agregar terras ao patrimônio, esses mesmos homens doaram milhares de hectares de suas terras particulares para dar territorialidade à vila. Eles estavam dispostos a vencer qualquer restrição que é a elevação de nossa povoação à categoria de vila. No século XIX, tínhamos um comércio tacanho, até que um tal de Alexandrino, assim do nada, resolveu fazer um mercado e erguer edificações de vendas variadas, criando uma rua inteira de comércio. Nossa atual Rua Maceo Pinheiro e Campina se consolidou como cidade mercantil. O trem também não chegou aqui por benevolência governamental. Foi preciso muita luta e viagens até o Rio de Janeiro para sensibilizar e convencer o presidente da República a estender a linha férrea de Itabaiana até Campina. Bem antes de chegar a Campina, o trem já tinha estações em diversas outras localidades, como Itabaiana e a Lagoa Grande, mas nenhum aproveitou a regalia. Somente os homens de Campina Grande tiveram visão e coragem para potencializar a chegada aqui da Via Férrea. E Rua Algodão também, os comboios já passavam por muitas localidades do estado, mas foram os investidores de Campina Grande que souberam aproveitar a rota do produto e transformar nossa cidade na maior praça algodoeira do país e uma das maiores do mundo. Do mesmo jeito, foi a luta para convencer Juscelino Kubitschek a fazer a doutora de Buqueirão, persuadir para os governos estabelecerem universidades aqui, ou a Sudene a implantar um distrito industrial em nossa cidade. Tudo isso foi à custa de muita persistência e obstinação. E é por causa desse espírito de grandeza que desde muito tempo Campina Grande é esse fenômeno, se destacando, se diferenciando das centenas de cidades do interior de todo o norte e nordeste do país. Com um povo obstinado, urfano e sobretudo vanguardista, a cidade de Campina Grande só faz crescer e se reinventar, pois foi o seu povo e homens como Paulo de Araújo Soares, Cristiano Lauritsen, Berniô Wanderlei, Elpidio de Almeida e Edvaldo de Sousa do Ol, entre tantos, que fizeram nossa Campina Grande. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto